O deputado Jair Mioto apresentou uma proposta legislativa que obriga estabelecimentos públicos e privados a identificar em vagas e serviços prioritários o símbolo do autismo. O objetivo do PL é garantir o direito igualitário aos autistas. O projeto de lei foi apreciado e aprovado por unanimidade pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. O relator, deputado doutor Vicente Caropreso, defendeu a tramitação do projeto. Com o arquivamento de outra proposta, que tinha aspectos semelhantes. Além de prevenir situações adversas e constrangedoras, tanto para a pessoa com autismo, quanto para seu acompanhante. Além de combater a discriminação e o preconceito. Outra matéria que passou pelo colegiado foi o projeto de lei do deputado Sargento Lima, que institui o Dia Estadual de Combate à Intolerância Ideológica. Também foi aprovado o requerimento do deputado Moacir Sopelsa, que pretende realizar audiência pública para a apresentação de resultados do programa de defesa, orientação e apoio aos moradores de rua de Santa Catarina. A data e local ainda serão definidos. A data e local ainda serão definidas. O que é isso?